Fala aí rapaziada, beleza? Mica na área, começando mais um vídeo aqui de WTDS Bom rapaziada, novidade aqui no canal mano, tô indo ali pra aquela represa que é abandonada né Já vai amanhecer E mano, qual que é a novidade? Eu, a partir de hoje, a partir desse vídeo Eu e vocês mano, vamos escolher aí dois caminhões pra disputar mano, quem é mais rápido Vai ser tipo um racha, tá ligado? Vai ser tipo um racha aí entre dois caminhões Então eu vou pedir pra vocês ficarem ligados aí que de vez em quando vai ter umas enquetes mano Vai ter umas enquetes na comunidade aí E eu vou escolher dois caminhões e vou deixar lá Tipo assim, vou escolher seis caminhões Vão ser opções A, B e C Aí vocês vão escolher lá né Qual caminhão que vocês querem ver aí no racha E vai ser assim rapaziada Tô indo ali pra represa né, vai ser aquela represa lá ó Tá meio escura ainda Então tipo assim, vai ser de ponta a ponta que vai ser o mais rápido Eu vou dividir a tela entre os dois caminhões Vou sair ao mesmo tempo com eles E como que vai ser isso? Rapaziada, eu vou ter que colocar aqui no câmbio automático Pra não ter diferença na troca de marcha E ele, que chegar primeiro no final mano Ganhou Beleza? Então assim vai funcionar E vamos lá mano Já vou ali pra represa e vamos fazer o primeiro racha aí Claro que o primeiro vai ser troll né mano Vai ser aquela zoeira Então vocês já vão ver qual que vai ser os dois primeiros caminhões aí Que vão fazer a disputa mano Arrancadão na verdade né Então bora lá, eu vou pegar aquele esqueminho aqui Pra quem não viu o vídeo de como chega na represa abandonada mano É só fazer isso aqui ó Tentar chegar de um mech lá né Um mech é todo bruto né Olha, já bateu aqui no cantinho Vamos voltar aqui só Dá um bolinho pro lado aqui e vamos lá Passou Então rapaziada, já vou aqui pegar os caminhões aqui Preparar os brutos aí Primeiro vai ser o dinheiro Mas depois a gente vai botar os caminhões brabo aí Valeu rapaziada Então vamos lá Já tô indo Vou lá pra represa E acompanha aí mano Vamos ver Já deixa sua pipoca, seu refrigerante aí Pra torcida E bota nos comentários aí pra quem você tava torcendo hein mano Falou galera Então vamos lá Vamos começar aqui o vídeozão de arrancada Que a represa já tá bem ali do outro lado hein Vamos lá, vamos subir lá Vamos ver a nossa pista né Aqui tá aí competiciones Olha lá rapaziada Ali vai ser a pista mano A represa abandonada aqui ó Então rapaziada Vamos pegar aqui ó Vai sair os dois juntos E quem chegar no fim da pista primeiro Vence a corrida Falou galera Então vai ser assim Vamos lá Então vamos começar aqui O primeiro arrancadão E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.